A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na manhã desta terça-feira, aconteceram dois acidentes envolvendo moto e carro. O primeiro acidente ocorreu na esquina da Avenida Cis Brasil, com a rua Alcides Alfonsim. Segundo informações, não houve ferido grave. O outro acidente foi no cruzamento entre as ruas Flores da Cunha e Hermínio José Soares. O condutor da moto ficou caído ao chão por pelo menos 40 minutos. Com o apoio da Polícia Civil, dos bombeiros voluntários e da comunidade, o condutor da moto foi removido com segurança para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. No momento do acidente, não havia nenhuma ambulância disponível no município. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.